Olá pessoal do Guia Vive Bem, eu sou a doutora Débora, sou fisioterapeuta e hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito do tratamento conservador para a escoliose, aproveitando que nós estamos no junho verde que é o mês de conscientização a respeito dessa alteração postural. E por que é tão importante a gente conversar sobre isso? Porque quanto mais cedo as alterações da escoliose forem identificadas, mais cedo essa criança, esse adolescente, esse futuro paciente, chegará ao consultório do profissional adequado e ele terá maiores chances de se encaixar no tratamento conservador. Então se eu recebo um paciente que possui angulação da escoliose entre 10 e 25 graus, ele será tratado exclusivamente com os exercícios específicos para a escoliose. Se ele chega já com angulação entre 25 e 45 graus, ele vai precisar de associação colente, exercícios específicos para a escoliose. E se ele chega com angulação de 45 graus em diante, ele não tem mais indicação para esse tipo de tratamento. A indicação dele é cirúrgica. E no que é que consiste esse tratamento conservador? São exercícios ativos com comprovação científica. Esses exercícios são determinados de maneira particular para cada paciente por meio de uma avaliação minuciosa. São exercícios que vão envolver a atividade nos três planos que a escoliose cursa com alteração e vão fazer uma reprogramação motora nesse paciente, mudando a sua atitude postural através de estímulos táteis e proprioceptivos. É importante a gente ter consciência que é um tratamento a longo prazo. Então eu vou precisar de toda a base de apoio desse paciente, tanto família como demais profissionais envolvidos, para que ele possa ter uma adesão completa ao tratamento e melhores resultados.